Minha amiga, meu amigo, tome essa palavra e levante-se, anime-se, dê a volta por cima, não fique olhando as circunstâncias, não fique observando as suas fraquezas, não fique contando com o favor de fulano, beltrano ou ciclano, não conte com ninguém, conte consigo mesmo e com Deus acima de tudo. Conte com Ele quando você manifesta a sua fé, conte com Ele para manifestar essa crença que está aí dentro de você, porque Deus é grande, Ele não é do tamanho de um boneco de pau, de pedra, de cera, de metal, nada disso, Ele é grande, Ele é o Senhor dos céus e da terra, e Ele faz novas todas as coisas, inclusive na sua vida. Então, dê um basta nessa situação, comece a crer no Deus de Abraão, de Isaac, de Israel, de Josué, e também crê em si próprio, porque não adianta nada você crer na Bíblia, crer no Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, e não acreditar em si mesmo, você tem que acreditar em si próprio, porque se você não crê em você, como você vai querer que os outros creem em você? Você faz, por exemplo, você está num negócio, está vendendo ou produzindo alguma coisa, e se você não crê em si próprio, como é que você quer que as pessoas venham crer em você, acreditar no seu produto ou no seu serviço? Então, você tem que acreditar em si próprio e, sobretudo, no Deus vivo. Então, nós vamos fazer a oração agora, para arrancar esse espírito de incredulidade, esse espírito de dúvida, de medo, de preocupação, de ansiedade, que está dentro de você, para que você seja livre, e então venha exercitar a sua fé e tomar posse daquilo que Deus tem prometido.